E mostrou que o Estado está falido. O Estado não tem nenhum tipo de benefício a oferecer os policiais militares no momento. Como prometido na última reunião com o governador, no dia 7 de junho, ele prometeu que no mês de julho ele já teria essa porcentagem e os valores acedados no mês de agosto aos policiais. Foi desmentido aí dentro, eu menti, eu participei da reunião, então tudo que o governador falou lá é mentira. Apresentaram uma estatística que não existe para o Estado, informando que no mês de julho, agosto e setembro, vai haver um aumento aí no recolhimento aí dos ISMS do Estado, né? Aí a partir daí eles vão estudar a porcentagem que pode ser oferecida. Por que que não passaram essa informação no e-mail ao invés de vir fazer a gente aqui de palhaça? Por que? Por que que o governador não passa a realidade do Estado em um momento de uma reunião e vem fazer com que os representantes dele, que inclusive ele está muito mal assessorado, né? E quero botar e colocar vocês aqui a minha indignação, a minha revolta pela falta de valorização do Estado com os policiais militares e bombeiros. Lá dentro está acontecendo, a reunião ela continua, porém a minha indignação foi tão grande para eu não perder a razão, né? De reivindicar um direito de uma forma pacífica, eu preferi me retirar da reunião. Assim que ele tiver um posicionamento, que ele procure novamente e antes de tudo, antes que aconteça uma reunião, apresente essa proposta, né? Já que ele não tem proposta, para que a reunião? Qual o intuito dessa reunião? Sem proposta? Despreparados, sem propostas. Para ganhar tempo. Totalmente. Na realidade, eles estão tentando ganhar a gente no consaço, mas eles não vão conseguir. No movimento, a gente vai chamar as outras mulheres dos outros municípios interiores para que a gente volte novamente ao nosso movimento para a rua, para mostrar que nós temos força, nós temos qualidade e temos propriedade no que queremos. Essa é a minha revolta contra o governo. O movimento Pará Pé de Paz continua na luta e não vamos desistir. Pará Pé de Paz! Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok.